E aí, beleza? Tudo bem? Vamos falar das duas cenas pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa? É claro que esse vídeo irá conter spoilers. Reforçando que o vídeo vai conter spoilers não apenas de Homem-Formiga e a Vespa, mas também de Vingadores Guerra Infinita, ok? Bom, a primeira cena pós-crédito acontece logo depois que aparecem os primeiros créditos, já logo no comecinho do final do filme, onde aparece o Homem-Formiga ali se aprontando para uma missão, que é justamente voltar ao mundo quântico e retirar ali alguns elementos para ajudar na cura da fantasma. Eles improvisaram ali todo o esquema numa van e estão em um estacionamento, estão no terraço de um prédio. Então, estão ali presentes o Scott, o Hank, a Hope e a Janet. Estão todos ali reunidos para poder fazer com que essa missão aconteça. Então, eles vão enviar o Homem-Formiga e depois retornar com ele, trazê-lo de volta para esse mundo. Aí eles mandam, é bem sucedido, ele consegue coletar ali algumas mostras, eu não sei muito bem, eu não entendi muito bem, mas enfim, ele consegue coletar ali algumas mostras para poder ajudar na cura da fantasma. E na hora que ele pede, ok, pessoal, eu estou ok, eu estou pronto, ele não recebe nenhum retorno. Ele acha que a turma está brincando e a gente também acha isso, que é uma brincadeira, uma piadinha ali, né? Vamos deixar o Scott no breu durante alguns segundos, mas depois a coisa fica mais séria. E aí nós vemos que Hank, a Hope e a Janet viraram cinza. E aí você faz a ligação direta com o final de Vingadores Guerra Infinita, onde o Thanos estalou os dedos lá e dizimou metade da vida no planeta. E o que acontece? A cena pós-crédito termina com Hank, Janet e Hope virando cinza, e o Homem-Formiga preso naquele mundo quântico. Mais uma vez. Depois que passa todos os créditos, depois que sobem todos os créditos, no final de tudo aparece mais uma cena. Essa cena é inútil, tá? Se você quiser ficar, você fica. Eu não aconselho não. Ela é legalzinha, ela é divertidinha, mas dá uma certa raiva, né? Porque você espera algo mais, né? Pô, eu esperei todo esse tempo para ver só isso. Mas enfim, ela é engraçadinha. Ela começa mostrando a São Francisco totalmente deserta, praticamente deserta por conta desse estalar dos dedos aí do Thanos. E aí nós voltamos para o apartamento do Scott. E lá no apartamento do Scott aparece o som de uma bateria. Só que não é ele que está tocando a bateria. É a tal daquela formiga que foi programada para driblar os policiais e foi programada justamente para fazer os dia a dias, né? A rotina diária do Scott, até porque para que ele pudesse sair em missão e a tornozeira eletrônica pudesse estar mantida ali e os policiais tudo ok, né? Então aparece a formigona lá tocando bateria no lugar do Scott. Quer dizer, é uma cena engraçadinha, mas é uma cena totalmente inútil. Ela apenas comprova, ela apenas confirma que metade da população, metade do que existe no mundo foi dizimada por conta aí do estalar dos dedos do Thanos. Muito bem, essas são as duas cenas pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa. Deixe seu comentário aí, se inscreva no canal. Quando você for se inscrever, ative o sininho para poder receber as notificações do canal. A gente sempre está produzindo conteúdo, a gente sempre está atualizando com vídeos inéditos. Por isso, bora lá com a gente. Siga aí nossas redes sociais também, os nossos perfis. Nós temos aí o instagram.com.brosgeeks e também o nosso site, sitedosgeeks.com. Por isso, está aparecendo aí na sua tela. Siga a gente, será um prazer enorme ter você como nosso novo amigo, nova amiga. Tá bom? Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.